Estão sendo velados, pessoal, hoje os corpos da mãe e da filha que morreram em um acidente ontem na rodovia Assis-Chateaubriand, próximo à Olímpia. Repórter Melissa Alcântara está na rodovia onde aconteceu esse acidente e traz os detalhes pra gente. Vamos falar com ela. Mel, bom dia pra você. Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, esse acidente aconteceu no final da tarde de ontem aqui na rodovia Assis-Chateaubriand, como você disse, bem próximo à cidade de Olímpia. Segundo a polícia rodoviária, o veículo em que as vítimas estavam, ele seguia no sentido Olímpia-Guapiaçu, quando teria então invadido a pista contrária e batido na lateral de um caminhão. Marlene Aparecida Marinho, de 66 anos, morreu no local. Já Ana Paula Marinho, de 39, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As duas eram moradoras de Altair. Os corpos de mãe e filha estão sendo velados neste momento na cidade. O enterro é daqui a pouco, ao meio-dia, Jéssica. E a polícia vai agora, claro, investigar quais foram as causas desse acidente. Voltamos com você. Uma notícia triste, né, meu? Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.